Eu conto acho que umas três ou quatro, né, Andréia, que hoje me compreender para esse aqui é o alfaiate de togas nota 10. Há 16 anos, seu Rubens é o responsável por caprichar na vestimenta dos juízes e desembargadores dos tribunais de São Paulo. O ateliê fica na sua própria casa. Junto com sua esposa, Andréia, eles confeccionam as togas que são usadas pelos magistrados. Fui lá no tribunal, lá no palácio, eles me apresentaram. De lá eu já comecei a fazer. Eu já me ligo um dia antes, eu já vou ter uma aposta, só pode vir aqui tirar as medidas. Aí eu vou e começo a tirar as medidas dos desembargadores. Então eu verifico o ombro, comprimento do ombro até a cintura, as mangas, tórax, cintura, comprimento total. Desembargadora, elas não querem. O que você faz, você tira as medidas, tem um ajuste normal que você tem que fazer. Tem que fazer bem acenturado, tem que fazer nos detalhes para elas. Eu tiro as medidas dele hoje, daqui a 10 dias eu entrego. Corta, eu mando para minhas oficinas, eles confeccionam, eu trago, aí fazemos o acabamento. Cada toga custa em torno de R$ 1.300,00. Rubens destaca que tudo é feito à mão, nos mínimos detalhes. E ele garante, o carinho e a escolha de bons materiais conferem às suas togas a melhor qualidade. Isso é feito manualmente, não tem como, por uma escala industrial, uma coisa que é muito detalhista. 95% do que eu produzo hoje são essas togas para juízes e desembargadores. Esse é o nosso dia a dia. Fazemos, vamos fazer, vamos entregar. É uma coisa que a gente faz com muito amor. Eu fico muito contente com isso.